Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser, se é uma briga de momento ou separação, você tem que me dizer, quero ouvir da sua voz, me falando frente a frente, que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar, esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver, se me quero vai abrir, a indecisão me mata, você tem que decidir. Vai, se teu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim. Sei que vou passar um bom pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior duvidar e perder. Diz, está na hora desse jogo, se acabar, se é pra ficar, assim prefiro terminar. É pior duvidar, mesmo te amando posso te dizer adeus. É pior duvidar, mesmo te amando posso te dizer adeus. O que eu não posso é ficar, esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver, você tem que resolver, se me quero vai abrir, a indecisão me mata, você tem que decidir. Vai, se teu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim. Sei que vou passar um bom pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior duvidar e perder. Diz, está na hora desse jogo, se acabar, se é pra ficar, assim prefiro terminar. É pior duvidar, mesmo te amando posso te dizer adeus.